Opa opa galerinha beleza? Hoje tô trazendo mais um vídeo daquele jogo movido por forças alienígenas que a gente qualifica umas carroças veia, mas antes de começar eu vim pedir pra vocês assistirem o vídeo inteiro pra me ajudar a pegar as 4 mil horas mais, eu expliquei lá na aba comunidade e também o canal existe há 2 anos, obrigado a todos que me acompanham, mas vamos logo pro vídeo chegar de enrolação Bom, eu tava olhando é, eu acho que vou pegar um Volvo NH, mano, tipo eu só acho mesmo Tem outros modelos, também se quiserem outros caminhão e só deixar o modelo aí nos comentários que eu tento trazer mano Bom, vamos levar ele pra oficina So fragile Like it was built to break Off the handle How'd we get to this place We're leaving Everything behind for new and exciting feelings But I won't leave you Will everything we know be lost and changed for something new? Only time will tell, but I'll be holding you 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 Let's slow down I wanna live right now I'm not worried Thinking about tomorrow I'm feeling Everything I need from you It's all I'm believing I know you're feeling too Will everything we know Be lost and changed for something new Only time will tell But I'll be holding you 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pronto mano cheguei aqui na parada de pegar carga Então bora pegar aqui a minha e ir entregar Até porque essa é a lógica do jogo Vamos respeitar a lei de transito Mano, bom, já que não tem ninguém Vamos entrar na rodovia Você não entende cara Movido por forças alienígenas Estou por cá passando divisa de Los Angeles Daqui a pouco Beverly Hills E México vai ser o final do compromisso Tá bom É por causa da mora doida Movido por forças alienígenas Valeu meu Estrela aqui no caos A rede aqui Os óculos para enxergar 3D E você sabe aqui no espaço como é cara É muita fumaça, muita poluição É muitos extraterrestres cara Estou movido por forças alienígenas Eu falei Mano, dá só um liga nesse 16-20 aqui Incrível Bom, mas vamos ver se ele tem pressão Você não entende cara Movido por forças alienígenas Estou por cá passando divisa de Los Angeles Daqui a pouco Beverly Hills E México vai ser o final do compromisso Tá bom É por causa da mora doida Movido por forças alienígenas Valeu meu Estrela aqui no caos A rede aqui Os óculos para enxergar 3D E você sabe aqui no espaço como é cara É muita fumaça, muita poluição É muitos extraterrestres cara Estou movido por forças alienígenas Eu falei Sem massagem Ele chegou viu Ó Ó Tem massagem Tem massagem Tem que ter carregado Tem que ter carregado Tem que ter carregado Ó Ó Ó Esse aqui tomou um Aqueles ali Tá Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Cabeu Cê é Ó Ó Aos guris, pai! Se a Géssica, alto do momento, o carrão vazio começando o pego fazendo carregamento. Amanhã, se Deus quiser, finaliza o carregamento, o que liga é Fortaleza. Tá bom, meu tio? Os guardas te pegou? Vai! Os guardas pegou, você foi? Passa o telefone pra eles aí. Passa o telefone pra eles aí. Eu vou meter o bambu aí. Um, dois, três, testando. Pessoal, vamos fazer uma brincadeirinha aqui? Se esse vídeo estiver passando na sua telinha, não precisa nem curtir não. Tu só comenta o teu estágio. É pra mim ter mais ou menos noção. Dá like! E rapaziada, chegou ao fim. Mais um vídeo nesse canal. Bom, obrigado pelos mil inscritos, mano. Eu não pensava que ia chegar tão longe. E pra mudar um pouco, resolvi fazer um vídeo de 10 minutos, mano. Então já deixa o like, e se inscreve pra nos bater 2 mil inscritos. E também o vídeo ficou. Se há alguns efeitos sonoros por conta que estou atualizando o meu pack de edição. Então não esperem muito nos próximos vídeos. Mais isso, obrigado a todo mundo. Até o próximo. Tchau! E aí Tchau! 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 Tchau!